Simbora! Ai meu Deus, um bigada com ela é brincadeira Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Um bigada com ela é brincadeira Eu mereço ou não mereço Vim pro samba pra vila samba Eu mereço ou não mereço Essa querendo namorar Eu mereço ou não mereço Vim pro samba pra vila samba Eu mereço ou não mereço Essa querendo namorar Olha a negra é bonita e fazera E tem muita tradição Marapaxu, depois de crioula de São Luís Do Maranhão Ela gosta de samba, de rodar, de dançar Fora no Cachoeira Ai meu Deus, um bigada com ela é brincadeira Ai meu Deus, ai meu Deus Um bigada com ela Eu mereço ou não mereço Vim pro samba pra vila samba Eu mereço ou não mereço Essa querendo namorar Eu mereço ou não mereço Vim pro samba pra vila samba Eu mereço ou não mereço Essa querendo namorar Olha a negra é bonita e fazera E tem muita tradição Marapaxu, depois de crioula de São Luís Do Maranhão Ela gosta de samba, de rodar, de dançar Fora no Cachoeira Ai meu Deus, um bigada com ela é brincadeira Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Um bigada com ela é brincadeira Eu mereço ou não mereço Vim pro samba pra vila samba Eu mereço ou não mereço Essa querendo namorar Eu mereço ou não mereço, vivo samba, favela samba Eu mereço ou não mereço, vivo samba, favela samba Eu mereço ou não mereço, essa guerra é namorar